O movimento no comércio porto-alegrense foi intenso hoje. A maioria das pessoas escolhe a véspera de Natal para fazer as suas compras. Para quem vai ficar na capital, ainda não viajou, não conseguiu antecipar as compras ou até estava na espera do 13º salário, o momento é de correria. Mesmo assim, para muitos ainda dá tempo de pesquisar. Para o meu filho, para a minha esposa e para mim. E aí, como é que está de preço? Está tudo igual, estou passando em um monte de lojas, já passei nas oito, sete, estou pesquisando os preços. Hoje já é considerado o dia oficial das compras de Natal. Segundo a Federação da Câmara de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, a expectativa de aumento nas vendas neste Natal é de 5%. O comércio está atendendo em horário especial nos dias que antecedem a data. Na capital, cada estabelecimento define o seu horário de funcionamento. 70% dos consumidores deixam as compras mesmo para a última hora. Em algumas lojas, o crescimento nas vendas ficou até entre 10% a 15% em relação ao ano passado. Até o momento está sendo muito bom, o pessoal está gastando bastante, está comprando. Os itens preferidos são as roupas, além dos eletrônicos, ar-condicionado e TVs, segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado.